Ela é construída através das suas redes sociais e o que você comunica, através da sua postura profissional diante do paciente, através da sua postura na sociedade, ela é construída através das fatias da sua vida que você deseja mostrar, mas também através da sua equipe e dos seus parceiros. Quando você tem uma equipe que soma de verdade, uma equipe que veste a camisa e que defende você, e que compreende a dinâmica do seu negócio, o que você faz de bom para a vida das pessoas, e passa a comunicar isso para os potenciais clientes, pode ter certeza que essa secretária, essa equipe ajuda a criar a sua credibilidade.